Fugiu do meu controle e logo me assustei Não consegui compreender onde eu errei Estava confiante, eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi que ele vai agir Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu